Último fim de semana, Alexandre Pereira publicou em seu canal aqui no YouTube Um vídeo analisando Anthony Smith vs Ryan Spann Luta chatíssima, vencida de forma muito questionável pelo Smith E logo depois desceu o malho, proferiu palavras duríssimas sobre esse mesmo Smith Que além de meio pesado do UFC, concorrente na divisão, é comentarista da casa Olha aí um trecho do que o Poitain disse Pô, às vezes eu falei assim, eu não sei porque ele fala mal de mim, mas eu começo aqui, né, a pensar um pouco Pô, eu, o cara que chegou aí recente na organização, com esse sucesso todo, graças a Deus, né, graças ao meu trabalho Pô, o cara fica frustrado, né, chego aí, pô, já ganhando uma grana boa, pô, disputando cinturão Agora outra categoria e todo mundo começa a olhar pra mim e o cara não sai dessa daí Ele tem que ficar comentando, né, sobre lutadores, falando mal, pra que apareça, né Que as pessoas olhem ele, né, mas qual a visão que as pessoas vão ter desse cara? Vai ver que é um cara frustrado, entendeu? Um cara veterano, que não conseguiu nada, né E é isso, um cara que é frustrado, acho que ele fez um Menevente, né, graças ao John Jones Porque se não fosse o John Jones ele não tinha feito esse Menevente Fava prestes a ficar só como comentarista, né Se ele gosta disso, pô, tudo bem Mas para de falar de mim, velho, sempre esse cara vai falar de mim Bom, parte do que foi dito soa duro exatamente por não se tratar de trash talk Porque são fatos, duvido que o Smith com 19 lutas no UFC ganhe próximo do que o Brasileiro com 6 lutas O Atan em dezembro ainda terá a chance de virar duplo campeão Enquanto o Smith até teve um tiroshot em 2019 Muito por circunstância, falta de opção e não viu a cor da bola contra o John Jones Beleza, palavras duras, mas aí também é o que diz o tio Chelsone Esse é o esporte mais duro do planeta Seus participantes são naturalmente pessoas duras Se parar pra pensar, nem faz muito sentido achar belo e poético um nocaute Que separa a pessoa da sua consciência E ficar ofendidinho com meia dúzia de frases que estão dentro do campo esportivo, da concorrência Ainda assim, fiquei aqui com a pulga atrás da orelha E a grande questão passou a ser O que diabos disse o menino coração de leão sobre o Poitain pra merecer essa esfregada? Porque confesso, nada dito por ele sobre o Brasileiro tinha captado minha atenção antes E olha que eu passo o dia lendo notícia de MMA Ainda mais porque sei que o Smith tem ótima relação com o Glover Teixeira Com quem competiu em luta de submissão recentemente O Glover até disse na gravação do Inimigos Entrevistam, aqui no sexto round Que convidou o Smith recentemente pra fazer um camp lá em Connecticut Então me deu o trabalho de pesquisar direitinho o que o Smith possa ter dito pra gerar essa reação E o que eu encontrei palavra por palavra foi o seguinte Abre aspas o Smith antes da luta contra o Johnny Walker Sou um grande fã do Alex, sou um grande fã de kickboxing O conhecia antes dele vir para o MMA Então fiquei animado quando ele foi lutar no LFA Acho que os problemas que ele teria com 84 quilos Ele vai ter com 93 Não quero tirar nada do Easy Mas se ele te controla no chão Caras como Haki, Tchankalaev, Ian e eu vão te dar os mesmos problemas Seguindo em frente, agora vamos pra coletiva de imprensa da quinta-feira passada Abre aspas Eu gosto do que o Alex traz pra divisão Tenho muito respeito por seu jogo Acho que seria uma luta divertida entre nós dois Intrigante por causa do Glover e a nossa história Depois da luta de submissão Eu, Glover e nossas esposas conversamos sobre uma luta com o Alex E as coisas são como são São negócios, somos competidores, não é nada pessoal Entre eu e o time do Glover é só amor Por fim, o trecho que acho que gerou choque Porque um repórter perguntou pro Smith o que ele tinha achado de Poitain versus Blachowicz A resposta foi, abre aspas Foi uma luta muito apertada Acho que o Alex esteve muito bem Mas pra ser justo, acho que o Ian também esteve muito bem Acho que o Alex teve um momento de abertura dos olhos com 93 quilos Ele não é mais o monstro grande e assustador que era no peso médio Ele passou a ser um cara normal Porque ele é tão técnico e tem uma trocação incrível Ele sempre será especial Mas falando de tamanho e poder Ele não vai se destacar com 93 quilos Não acho que o Alex Pereira é mais poderoso e explosivo do que o Alexander Rakic Ele não será mais forte do que um cara como o Ankala Ev Mas achei que ele foi bem Seu condicionamento físico tava ótimo Considerando a altitude de Utah A defesa de quedas melhorou Ele lutou bem quando esteve por baixo com o Ian nas costas O que faz sentido Porque ele passa muito tempo com o Glover E não há melhor grappler no MMA Acho que ele evoluiu A primeira coisa que pensei foi Essas declarações não estão conversando bem Tem alguma coisa aí que a gente não ficou sabendo Porque o que o Smith disse foi até elogioso e respeitoso Tem até uma entrevista mais antiga com o Brandon Schob Que o Smith diz que o Poitain irá bem com 93 quilos Mas depende de casamento Principalmente no começo Sinceramente não entendi então Onde o Poitain enxergou a falação de merda Porque um concorrente da mesma categoria Depois de fazer comprimentos Dizer que adversários 9 quilos mais pesados E bem maiores mudarão A relação de força e potência É uma constatação até lógica Por essa disparidade Muita gente começou a cornetar bastante O Poitain nas redes sociais Principalmente nos Estados Unidos Como se ele tivesse pele fina Pegasse ar fácil Ficasse irritado com qualquer coisinha Se esse for o caso E não tô dizendo que é Não é necessariamente um problema no MMA De novo Essa é a competição mais visceral que existe Se criar rivalidades Te instiga Anima Motiva Alimenta Que seja Muitos lutadores Como os irmãos Gias E o Michael Bisping Já disseram publicamente Que pra subir no octógono Precisam nem que seja por um momento Odiar os seus adversários Você não vai encontrar Uma pesagem Em que o Michael Bisping Não tá botando o dedo na cara E xingando o adversário Que não falou nada ali O próprio Anthony Smith Faz isso Tem uma cena engraçada Dele lutando com o Johnny Walker E do nada Dizendo Você está atacando minha família Coisa que ele inventou Ali no momento No meio da batalha mental dele Contra ele mesmo Pra seguir marchando Na direção do fogo Pelo sim Pelo não O Smith perdidinho Mandou a tréplica No programa de rádio NMA Today Abre aspas Mandei até uma mensagem Pro Glover Perguntando Que p*** foi aquilo Eu essencialmente Disse que ele teria O mesmo tamanho Que todo mundo Foi isso Não acho que isso é loucura Tô errado Ele foi de maior Peso médio do planeta Pra um meio pesado normal Depois ainda falei Que ele era especial Disse um bando De coisas legais Você tá procurando Um rival Se está procurando Um rival Encontrou Não fiz merda Nenhuma pra você Na sequência Poatan publicou O pôster De uma luta Com o Smith Com a legenda Quando ele tiver coragem E Smith respondeu No melhor estilo Habib Nurmagomedov Mande a localização Pronto Já temos uma rivalidade Estabelecida Sem um Sem um Nem tá Na rota Sabe o que Acho que aconteceu E aí é uma teoria Minha Eu acho que a informação Se perdeu na tradução O fato é que Muitas vezes Na correria do dia a dia E com uma inundação De conteúdo A gente lê o título E forma opinião Sendo que esses títulos Em 99% Dos casos Estão ali com Realçadores de sabores São iscas Pra você clicar Numa pesquisa rápida Tanto no Google Quanto no YouTube Você vai encontrar Vários canais E sites brasileiros Com a foto do Smith E as seguintes Manchetes Entre aspas Pereira é um frango Pereira é um lutador comum E Pereira não bota medo Nos meio pesados O Smith não disse Rigorosamente Nenhuma dessas frases Dessa forma Só que o Pota Não fala inglês Então se ele formou Opinião pelo filtro Pela tradução Dessa mídia Ele foi guiado Induzido A uma rivalidade Sem pé nem cabeça Não sei se foi isso Mas é a minha teoria Porque apesar de entender Que cada um tem Um nível de tolerância Diferente É difícil ficar mordido Com o que o Smith disse A não ser que Pota Adote a estratégia De confrontar Qualquer concorrente Da faixa de peso Que cite Faça uma revisão Não 100% positiva Do seu nome E de novo Tá tudo certo Até porque Funciona muito Porque a informação E a treta Corre muito Olha a gente aqui Falando dela Agora se a minha teoria Tiver certa O que faz? Se retrata Ou deixa arder Vai que daqui a duas Ou três rodadas Tem que lutar Com o Anthony Smith Coisas do MMA Em 2023 Mas claro Essa foi apenas A minha leitura O meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acharam Dessa treta Do brasileiro Com o americano Teve alguma outra Entrevista Do Anthony Smith Falando sobre o Pua Tan Que não tá no meu radar E que ele meteu O malho no brasileiro E aí por isso A resposta Que eu não tô percebendo Comente livremente Aqui embaixo no vídeo O que você achou De tudo isso E não sai aqui do vídeo Por favor Sem deixar o like Que ajuda bastante O canal a circular Pelo YouTube Se possível também Não perde A resenha de ontem Que foi sobre John Jones Que tá fora Já avisou Que não vai enfrentar Essa garotadinha Essa nova geração E prefere Deixar o MMA Do que correr o risco De ter a cabeça ceifada Pra entender tudo Você clica no link Aqui do lado E confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência De sempre E até amanhã E aí E aí E aí